14, 15... Quero olhar o bichinho para amanhã para a tua búfuga. Avó, queres fazer um bagunço da búfuga? Olha a búfuga. Tu tens o corpo aberto e os espíritos podem se agarrar a ti. Ave Maria, cheia de graça, senhora com... Avó, acorde. Acorde! Então, garota, quando é que é o enterro? Começa a ser a malda. Por que? Pois, esta família parece ter poderes diabólicos. Para lá, que daí, pá! Também nunca bateram banho. Também morreu por causa de tinta! Sim! Agora até tem o diabo no corpo. De tarde ou mais cedo, todas as mulheres independentes serão acusadas de bruxaria. Vá, é uma toção! Já devias ter ido há mais tempo, sua bruxa. Já vai estar! Agora não está contente. Tito há. Os vivos fecham os olhos aos mortos. Mas os mortos abrem os olhos aos vivos. Tito há. Até a próxima. Tito há. E aí Tito há.